a cara vem aqui na galera da shadows tudo faz sentido agora e eu vou falar aqui mas não faz sentido e essa porta porque foi feito para o bar a passar tudo faz sentido agora o bar é muito pequeno mano sério mesmo velho eu sou baixinho então é 73 tá ligado eu já sou um cara é que eu sou baixinho mano os caras da element só o chabula é menor que eu e o delba é menor que eu com o mesmo tamanho é um pouquinho menor que eu acho então tipo eu sou de uma eu sou de uma altura mediana vai vamos dizer é que tem muita gente que tem um e 80 tá brasileiro tá ligado então eu tenho em 73 mas mano o albara mano a primeira vez que eu vi ele mano sério eu sei se eu fui mano quem que é você velho o albara tá nem fudendo mano mano muito baixinho mano o pesão maior o pesão acho que era o maior mano esse pá ou o murilo o murilo também é grande mano é que o murilo é grande e gordo né velho grande a os cara tá usando azul também mano pô é esse meu deus mano tem que fazer uma facção tem que ser os azul porra todo mundo lá atrás cai bora lá para trás bora o chat eu vou apresentar para vocês a mecânica mano eu vou apresentar uma pira mano lá fora lá atrás o cara abre uma facção e os azul mano e o chat eu vou apresentar só deixa eu sancionar aqui que eu já eu não caralho tem tanta cor para usar mano os azul todo mundo na facção os azul cara meu deus mano o pote da mecânica é uma mecânica da azul agora mano cara que essa porra é esse diazinho porra no começo de cda só ia usar azul mano caralho Será que eu to ocupando aquele problema da garagem lotada de novo, mano? Deixa eu ver, tirar e botar o brilhão agora. Esqueci. 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 Será que eu to ocupando aquele problema da garagem lotada de novo, mano? Caralho. E aonde aparece o carro pra vocês? Nossa, o tru...